O frio antecipado que tem pegado os mineiros de surpresa já começou a movimentar as lojas do comércio e aquecer as vendas, em especial do setor de vestuário e calçado. Embora estejamos no outono, faltam apenas 28 dias para começar o inverno, mas nos estabelecimentos comerciais as peças da estação já estão sendo postas na vitrine. A rapidez com que a moda acontece demanda a mesma agilidade dos lojistas, que ficam atentos às novidades e aos objetos de desejos dos consumidores. As jaquetas, as calças de couro e os casacos femininos e masculinos ganham destaques nas araras das lojas. Os comerciantes comemoram a baixa na temperatura e esperam um período com vendas rigorosas, apostando em crescimento dos negócios em até 30%, em cooperação com o ano passado. Proprietária de um estabelecimento, Ana Paula, diz que as vendas nesta época do ano estão favoráveis ao consumidor, que tem diversas opções. Eu costumo dizer que o inverno chega para nós podermos aproveitar essa estação. Na NUC, esse ano, graças a Deus, finalmente chegou o frio. O inverno ainda não chegou, mas o frio chegou antecipado. E nós aproveitando isso, se vestindo bem, se produzindo bem. E é uma época que as vendas aumentam muito, comparado ao verão. Porque o verão você coloca uma camiseta, um short, está arrumado. Agora o inverno não. Você tem a possibilidade de colocar uma calça bacana, uma jaqueta bacana, sobretudo bacana. Então, principalmente nós mulheres, nós esperamos o inverno chegar. Isso é muito bom. A peça mais procurada pelos consumidores são os moletons e, principalmente, o sobretudo. Em uma outra loja, em Nanu, que o friozinho dos últimos dias aquece as vendas e aumenta o movimento. A atendente, Aurízia, cita as peças de roupas mais requisitadas. A gente está esperando mercadorias que a pessoa tem procurado muito, que é o cachecol, a túnica de linha. As pessoas procuram também muito casaquinho com estampa de cobra, de onça. Então, a gente está com uma expectativa e esperando mais vendas para esse ano. A gente está com bastante mercadoria de inverno, calças. A gente está também com a leg bem coladinha. E a gente espera vender bastante. A cada estação, aparecem os novos desejos da clientela. As botas, de diferentes cores e tamanhos, estão no topo da lista do tipo de calçado mais procurado pelos consumidores. A tendência de moda do setor abre espaço para as botas de montaria, uma das queridinhas do público feminino. Com toda a beleza vista nas vitrines, os consumidores têm diversas opções para aquecer o corpo com estilo no inverno.